Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira esperamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação, de alto e muito cuidado, que tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que não temos o poder de mudarmos a ninguém. Mas temos o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se a gente não muda. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas nossas formas. A gente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí! A domingueira não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da PEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha! Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma domingueira aí. Acho que vocês até já decoraram tudo o que a gente vai falar, né? Qualquer dia a gente já pode até dizer assim, abre o microfone, fulano, faz a apresentação. Fulano, fala aí o que a Rosa vai falar, né? Mas é assim, na repetição que a gente vai aprendendo, na repetição que a gente vai ficando cada vez melhor, né? Então, para falar da nossa captação de recursos, para falar da nossa Federação de Amor Exigente, que não tem nenhuma ajuda governamental, que a única ajuda que ela tem são dos grupos mesmo. Apesar de que a gente diz que o Amor Exigente é gratuito, você pode participar de uma reunião sem ter que pagar nada por ela, mas o nosso saudoso Padre Aronso dizia que a gratidão passa pelo bolso. E a nossa Federação, ela tem despesas. E essas despesas, elas precisam ser cobertas para que a gente continue fortalecido. Então, eu vou pedir a ajuda da Cacilda, que vai colocar lá no nosso chat, o Pix da Federação e toda contribuição de qualquer valor é muito bem-vinda. Se você não puder contribuir agora, você contribua outro dia. Mas essa contribuição, ela tem um grande valor. Porque essa contribuição faz com que a gente fortaleça mesmo a nossa Federação, tá bom? Então, hoje nós temos mais uma domingueira especial. E hoje nós vamos lá para Pernambuco. Um cheiro para vocês, né, pessoal de Pernambuco? Olha como eu estou ficando já, já estou aprendendo. Então, hoje a gente resolveu fazer uma dobradinha. A gente vai trazer a Ivoneide, que agora é regional de lá, que vai fazer espiritualidade. E depois a gente vai apresentar a nossa palestrante, tá bom? Boa domingueira para nós. Ivoneide, o microfone é seu. Boa. Abre seu microfone, por favor. Lu, ela não está conseguindo abrir. Você precisa liberar? Pronto. Agora? Abriu, né? Boa noite, família Amor Exigente. Como a Rosa já me apresentou, né? Eu sou a Ivoneide, mais uma voluntária de Amor Exigente. Eu moro em Olinda, né? E faço parte da regional aqui de Pernambuco. Como a maioria de vocês, eu cheguei aqui ao Amor Exigente, em busca de ajuda para alguém. Em momento algum, eu pensei que a maior beneficiada com esse programa seria eu mesma. E na busca de ajuda para o outro, eu ouvi, nada muda se você não mudar. Gostei dessa frase. Pois o meu lema era bem diferente. Acreditava que estava certa. E tinha até assim, da Gabriela, né? Não ia falar muito esse nome, não, né? Porque as Gabrielas podem não gostar, né? Mas, eu dizia, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito. Então, eu não era, não tinha nada de comportamentos muito edificantes. E muitos de nós ficam perplexos, né? Quando a gente ouve essa frase, nada muda se eu não mudar. Ficamos, às vezes, até indignados, raivosos. Afinal, o problema não sou eu, o problema é o outro, né? Mas, com a nossa perseverança e na busca de sermos um ser humano melhor, vamos identificando comportamentos em nós, que precisam ser mudados. E a tarefa, a tarefa é árdua, é dolorosa, né? E também ouvimos que um dos pilares do amor exigente é a espiritualidade pluralista. Ficamos confusos. Eu fiquei confusa. Mas, aí, vem a definição de Dona Mara sobre espiritualidade pluralista. Ela me trouxe o entendimento que antes eu não tinha. E a Dona Mara diz que a espiritualidade pluralista é a busca genuína do amor, do bem, da justiça, com profundo respeito por minha crença e pela crença do outro. Acreditando ou aceitando o Deus da forma que o outro compreende, concebe, né? Simples assim. Eu sou católica, quer dizer, cristã e católica, né? Uma religião como todas as outras, constituídas por pessoas, por seres humanos que falham. E o amor exigente tem me ajudado a aceitar essas imperfeições. Afinal, aprendemos que somos gentis, que os recursos são limitados e não limitantes. Fez dez anos que eu conheci o amor exigente. Mas foram nesses últimos anos, mais especificamente nesses últimos cinco anos, que eu venho me dedicando com mais afinco ao estudo e à vivência desse programa. E o pilar que tem norteado o meu dia a dia é a espiritualidade. Sem relegar os outros três pilares. Mas, sem dúvida, o Deus que eu creio tem me conduzido, tem me guiado nas minhas dificuldades. Como filha, como mãe, como irmã, como amiga, como voluntária, ou simplesmente como gente. Todos os dias, nas minhas reflexões diárias comigo mesmo e com o meu Deus, na forma como eu o consigo, ele me traz uma mensagem de ânimo, de apoio e de fé. Sou uma de suas sementes. Ora, caio pelo caminho, ora, caio em terreno árido, fidedroso, cheio de espinhos, mas tenho uma boa parte fértil em mim. Amar a Deus e amar ao próximo, como a mim mesmo, confesso, muitas vezes não me amei o suficiente. Então, dificilmente amei o meu próximo como deveria. E se eu não amei o meu próximo como eu vi e vejo, também não amei a Deus. Espiritualidade e amor não são apenas palavras, são atitudes, obras, compromissos comigo mesmo, como o meu próximo. E esse próximo, muitas vezes, começa com aquele a quem a gente divide o nosso teto. passa pelo respeito, pela aceitação e confesso, não foi e não é fácil, mas venho perseverando. Nessa busca de ser cada vez melhor. Afinal, aquilo que somos é um presente de Deus para nós e aquilo que nos tornamos é o nosso presente para ele. Hoje, eu sinto, eu vejo esse amor. Sei que ainda vacilo, tropeço, duvido e em alguns momentos até me sinto incapaz. Mas tem um Deus que me ama infinitamente, que me guia, que me conduz, que me chama diariamente pelo meu nome, para que eu fique atenta às minhas fragilidades e às minhas dificuldades. Minhas e de meus semelhantes. Um Deus que me capacita e que me fortalece. Tem uma pequena oração, que é a oração de Santo Inácio de Leola, que eu faço diariamente, que diz muito do meu momento atual com Deus. Que diz assim, Tomai, Senhor, e recebei. Toda a minha liberdade e a minha memória também. O meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que eu tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devo. Disponde, dei, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. E estar no amor exigente, ser voluntária, é me colocar a serviço dos meus semelhantes. E desse Deus que eu sei que me ama infinitamente. E que ama cada um de vocês que estão aí do lado da telinha. gratidão a Deus e a cada voluntário por estar me proporcionando momentos e experiências que vêm me tornando o ser humano melhor. Gratidão a você, Rosa, por mais esse convite. E um beijo no coração de cada um. E uma ótima domingueira para todos. Gratidão, Ivone, de gratidão. Que lindeza. É tão bom quando a gente traz na espiritualidade um tanto de depoimento da nossa vida, né? Não só porque a gente faz uma retrospectiva, mas porque também a gente dá a oportunidade do outro ver o que o amor exigente faz na nossa vida, né? Muita gratidão. Muito lindo. Parabéns pela sua estrada. Então, vamos lá, gente. Então, agora nós vamos para a nossa palestra, para a Lá de Especial. Hoje nós vamos trazer a Rube Goulart, que eu comentei, né? Que é de lá de Recife também. Eu vou deixar ela falar um pouquinho dela se ela quiser. Mas ela esteve como regional durante 24 anos e passou o bastão para a Ivoneide. Por isso que a gente fez questão de hoje estar trazendo a Ivoneide aqui também, né? Então, a Rube vai falar para a gente sobre responsabilidade social liderando a si mesma. Vou agora passar o microfone para a Rube, para abrir, por favor. Pode abrir. Boa domingueira para a gente. Lu, será que precisa autorizar o microfone da Rube? Pode abrir, Rube. Agora? Obrigada, gente, por esse convite. É uma honra estar aqui. Agradeço muito. E, realmente, eu sou voluntária, né? Passei um bocado de tempo como coordenadora regional, assim, servindo. E sempre servir é uma honra para a gente, que a gente se melhora, a gente se doa. Então, é muito bom estar aqui. Vou passar um pouquinho do que eu escrevi para vocês, né? Sobre responsabilidade social e liderando a si mesmo. Aí, para começar, eu gostaria de colocar a música de Milton Nascimento, que eu gosto muito dessa música e vai ter a ver com a nossa palestra. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Ouviu? 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 Música 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 Obrigada, querida. Olha, essa música eu trouxe para lembrar que a gente homenageia a nossa criança, que a gente tem uma eterna criança interior, que mesmo nos momentos mais difíceis, como eu disse, toda vez que o adulto balança, ela não nos deixa desistir de sonhar, de pegar a mão e sonhar de novo. E também a gente vê que quando a bruxa assombra, também, quantas bruxas, quantas não bruxas, mas chamando bruxas, os problemas que acontecem, como assombram. Então é preciso a gente voltar e pegar a mão dessa criança de novo. E a gente acreditar também nos valores, caráter, respeito, amor, e não pode, ele diz, não posso aceitar qualquer sacanagem, isso não é coisa normal. Então começo assim, lembrando disso, quando a gente era criança, alguém era responsável por nós, os pais. E a gente, ou os avós, ou alguma pessoa que era cuidadora nossa, mas a gente, quando era pequenininho, foi cuidado, foi protegido, foi educado. Então aquela pessoa era responsável por nos conduzir. Agora, quando a gente cresce, a gente é que vai ter que dar a mão a essa criança que está aí, e que vai precisar sempre desse carinho, dessa atenção, desse cuidado. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, não é? E a gente, esse tema, como ser responsável? A gente começa, o que é responsabilidade social? A gente começa assim, quando algo dá errado, o que acontece? A gente tem um mecanismo de defesa, a gente vai procurar logo alguém que seja a polícia, o colégio, o governo, o trabalho, muitas coisas, não é? A gente cai naquele velho jogo da culpa, que imobiliza a gente e deixa e pede a gente mesmo e ser autênticos cidadãos. Agora, só nós somos responsáveis pelo que sentimos, dizemos e fazemos. Eu poderia dar alguns exemplos de responsabilidade social, ajudar no transporte público as pessoas com deficiência, limpar a frente de sua casa, não deixar lixo nas ruas e nas praias, oferecer um pedaço de bolo à vizinha que mora sozinha, se oferecer para comprar alguma coisa no supermercado, para também uma pessoa que esteja em casa, impossibilitada, doente, ou que more só também, não é? E a cooperação no nosso lar com os afazeres. A gente sabe que é importantíssimo. Esse mês, justamente, é o mês da cooperação. Agora, será que ser responsável por si mesmo é responsabilidade social? Será? Então, é isso que a gente, não é? É claro que é, não é? Então, ser responsável por si é ter responsabilidade social. Quando a gente é responsável, quando a gente é esse adulto que pega na própria mão da gente. Então, a gente sabe que o programa Amor Exigente é um programa que salva vidas, salva você, salva outras pessoas ao seu redor, pode salvar o dependente químico, mas o codependente é responsável por ele mesmo. Ele tem que criar um espaço para olhar e para cuidar de si, cuidar desta criança e desse adulto agora, não é? Desse adulto. A gente vem com a ideia como codependente que, se eu cuido de mim, eu estou abandonando o outro que precisa, que eu sou egoísta, não é? Então, eu fico, eu tenho que mudar essa dinâmica, que eu quero viver a vida do outro, as emoções do outro, os sentimentos, e abandonava a mim mesma. Então, essa ideia que a gente cria como codependente. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Praticar o desligamento emocional. Aí, eu vou começar a refletir sobre isso, não é? Se eu contar essa parábolazinha. Se seu amado escolher se deitar no chão frio, numa noite gelada, ou numa noite de muita chuva, não é? No inverno, eu posso optar por não deitar ao seu lado, mas, ao deixá-lo, posso cobri-lo também com uma mantinha quente. Não posso dar uma sobrinha a ele, carinhosamente, antes de me afastar. Aí, a gente pode olhar alguns aspectos. O outro fez uma escolha que pode não ser boa, deitar no chão gelado ou ficar na chuva, no lado de fora, totalmente na chuva, sem querer entrar em casa. Ele fez uma escolha. Eu não concordo com a escolha do outro, não é? Mas, não tenho como tirá-lo daquele lugar, pois ele escolheu estar naquele lugar, na chuva, então, no frio, na noite gelada, não é? É o caso quando a pessoa está usando drogas. Ele ainda, quando as drogas ainda são para ele uma escolha. Então, ele está ali, ele está nessa situação da frieza. Agora, priorizando, se eu priorizando minha saúde, eu não vou deitar no chão gelado no inverno, não é? E mesmo eu amando, eu escolho não deitar com ele. Eu mesmo amando aquela pessoa muito, mas eu não escolho deitar com ele. Nós dois ficaríamos doentes, quem salva até eu mais do que o outro, se ele viver da idade, por exemplo, não é? Ficar até. Não é porque escolhi não deitar no chão com ele que não posso cobri-lo carinhosamente, não é? Ou dar uma sombrinha a ele ou a ela, não é? Eu me afasto emocionalmente de uma situação que eu tenho sido impotente perante a escolha dele, mas posso dar ajuda sem me machucar ou me envolver. Então, não é abandono, não é negligência, é isso. É dar um passo para trás para ganhar impulso para ir adiante. É o que eu faço, não é? Quem vai cuidar de mim? Ele escolheu, mas quem vai cuidar de mim? Quando pequeno, meus pais eram responsáveis por mim, lideravam na minha vida. Quando cresço, sou adulto, eu sou responsável por mim. Eu vou liderar a minha vida. Só eu posso liderar a minha vida. Só nós somos responsáveis pelo que sentimos, dizemos e fazemos. E corresponsáveis pela sociedade, a família, trabalho, vizinhança, bairro, cidade, país, e pelo mundo. Isso vai reverberando. Se eu estou me cuidando, se eu estou fazendo, eu sou responsável por mim, mas também sou corresponsável por todo um contexto, não é isso? E como é que eu vou liderar a minha vida? Como é que vocês acham que eu vou liderar a minha vida? Eu vou liderar a minha vida quando eu tenho três passos a seguir, três pontos fortes para investir, para ficar mesmo atenta. O autoconhecimento, a autoaceitação e o autocuidado. Então, eu vou liderar a minha vida com esses três, digamos, esses três pilares. Autoconhecimento, autoaceitação e autocuidado. Eu vou começar pelo autoconhecimento para refletir um pouco sobre ele. É o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. o que auxilia na gestão de suas emoções positivas ou não. Então, isso começa por aí. Se você não se conhece, então, a finalidade do autoconhecimento, qual é? Para que eu se autoconheci? Seria entender sobre quem sou. Por que agimos de determinada forma? Como eu? Por que eu ajo de determinada forma? E onde eu vou buscar essas respostas? Quem sou? O que acho de determinada forma? Então, dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos, a gente já vai procurando isso. Nas nossas famílias de origem, que influenciaram na construção de nossos padrões de relacionamento. É uma criança que recebeu toda uma carga lá, da influência dos padrões familiares. Então, é onde eu vou buscar isso. E que lugares ou pessoas podem me ajudar? Outra pergunta. Nos grupos de apoio do amor exigente, MADA, Neuróticos, Alainon, etc. O amor exigente, justamente, trabalha muito esse princípio identificador, que é o primeiro princípio do amor exigente, que são as raízes culturais, e é uma viagem à minha família de origem, observando as repetições de relacionamento, como foi a minha criança, como podemos termos sentidos rejeitados, abandonados, humilhados, traídos, injustiçados, sem que nossos pais tenham agido intencionalmente. Mas é como a criança, às vezes, repete e entende, para que nós nos sentíssemos assim. Eles não fizeram, mas muitas vezes até uma situação, e você se sentiu dessa forma. Então, há um passado no meu presente. Como a música diz, há um passado no meu presente. E essa criança carrega tudo isso. E podemos ter sofrido também, além de a gente ter percebido, no nosso ambiente, e ter se sentido rejeitado, abandonado e tantas outras coisas, podemos ter sofrido também ainda a violência intrafamiliar. Pode ter sido uma violência psicológica, verbal, física, e física. Podemos ter visto nossos pais se machucarem, e sentimos o quê? Medo, culpa, tristeza, desejo de consertar. E a gente vai de novo, vai ao segundo princípio do amor exigente, que é o humanizador. Sou gente, o outro é gente. Reconhecer minha humanidade, reconhecer e aceitar as minhas fragilidades, sem culpa. E se houver erros meus ou dos outros, pensar. Todos somos gente. Libera da culpa, e libera o perdão para mim e para o outro. Então, a gente começa a trabalhar tudo isso. Vamos para o terceiro, que é o protetor, os recursos limitados. Vamos para o quarto princípio, pais e filhos não são iguais, que é valorizador. E temos outros princípios que vão nos ajudando nesse autoconhecimento. Outra forma de investir no autoconhecimento também, gente, temos essa máxima grega, conhece-te a ti mesmo, que ressalta a importância do autoconhecimento, dos processos psicoterápicos. São muitos, variados, você buscar um. Às vezes, mesmo nos grupos de apoio, onde você está recebendo feedback, onde você está lendo literatura, onde você está fazendo uma série de coisas, ouvindo vídeos e tudo, mas você ainda vê que está presa. Então, aí é onde você precisa investir num processo psicoterápico. E a gente, às vezes, está nos grupos de apoio e não consegue se libertar das formas de nos relacionar com os nossos desafios e demais familiares também. Controle, culpa, medo, responsabilizar-se demais pelo outro, tomar conta, etc. Então, o dependente químico, ele tem que estar na vigilância constante para não recair nos padrões de uso. E o codependente tem que estar na vigilância constante para não cair nos padrões de relacionamento. Esses padrões de controle, de tomar conta, de medo. Então, procurar ajuda terapêutica é o mais indicado nessas ocasiões. Ou procurar ajuda terapêutica para ajudar na aceleração do seu processo de autoconhecimento também. Então, a pessoa, às vezes, tem um certo preconceito. Algumas pessoas que a gente, às vezes, encontra no grupo, mas isso desmistifica, não é? Porque você vê que, às vezes, não está conseguindo andar, então precisa de um empurrão extra, né? Outra forma também é estudar. Estudar, estudar. Então, foi uma das formas, assim, que eu mais investi em estudar. Além do meu processo de terapêutica e além da espiritualidade também muito forte, né? Falamos desse primeiro degrau, que foi o degrau para a responsabilidade social e liderar-se a si mesmo, que foi o autoconhecimento. O segundo degrau é a autoaceitação. Aninhe-se, acolhe-se, né? Este degrau, precisamos reconhecer que somos gente, nossos recursos são limitados e reconhecer nossa humanidade. Importantíssimo a gente reconhecer a nossa humanidade. E o outro aliado, a espiritualidade. Concedendo, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar e coragem para modificar o que posso. Sabedoria para distinguir para distinguir umas das outras. Perceber a diferença, não é? Então, só posso modificar, não é? Aquelas, não posso, coisas que não posso modificar. Outro, outro. Mas o que eu posso modificar é a mim mesma. Só eu sou responsável por mim mesma, né? Então, neste momento também, somos convidados a praticar o perdão. O que é que o perdão vai facilitar? Vai lhe libertar, restituir você a você mesmo, promover, limpar, renovar das mágoas, dos ressentimentos. O primeiro perdão que a gente tem que dar é a si mesmo. só nós não nos aceitamos. Se nós não nos aceitamos, amamos e perdoamos a nós mesmos, será impossível fazer o mesmo com o outro. Então, o primeiro perdão é a gente começar por nós mesmos, aceitar que a gente é humano, cheio de limitações, e esse autoconhecimento vai justamente dar esse respaldo a isso. A gente, muitas vezes, muitas vezes, nós nos machucamos, né? Quanto a gente nos machuca? Somos mestres em nos punir, nos chicotearmos, por não ter agradado, por não termos sido bons o suficiente, por não ter correspondido às expectativas alheias, por não termos sido mais perfeitos, esposas ou filhas, ou filhos perfeitos. O quanto trabalhamos e deixamos nossos filhos em casa? São tantas coisas que aparecem, não é? Que eu podia ter feito isso, isso e aquilo. O quanto nos afastamos, nos repudiamos e nos criticamos. Olha, é o perdão a si mesmo. E o que é o resultado disso tudo que acontece com a gente? A gente vai ficar com raiva de si mesmo, até inconsciente, não é? A gente, às vezes, até adoece, não sabe, as doenças emocionais, não é essa raiva de si mesmo, a sensação de inferioridade, minamos nossa autoestima, não nos achamos boa, não é? Porque quando começa dizendo que eu fiz isso, podia ter feito aquilo, não é? O autorrespeito, a autoconfiança de si, o autoacolhimento e a autoaceitação. Veja como é importante a gente dar esse perdão. Muitas vezes, a gente pensamos que impedir perdão ao outro pelo erro que cometemos e fazemos. Quantas vezes fazemos isso? Até fazemos. Agora, quão poucas vezes são as vezes que nos perdoamos por termos errado com alguém? E muitas vezes a pessoa fica se massacrando, porque errou, porque fez isso, porque fez aquilo. Precisamos pedir perdão pelos nossos erros também para restaurar o vínculo, os vínculos com os outros. Porém, o perdão não nos obriga a conviver com as pessoas que nos perdoaram ou as pessoas que demos o perdão. a gente pode pedir perdão, perdoar, mas não é obrigado a conviver com aquelas pessoas. Muitas vezes, a pessoa fica naquela, se eu pedir perdão, vou ter que conversar, vou ter que estar junto? Não. Você pode pedir perdão, perdoar, e pedir a ajuda do poder superior para perdoar, porque não é fácil. Muitas vezes, se perdoar e perdoar o outro. o terceiro degrau para a responsabilidade social e liderando-se a si mesmo é o autocuidado, sendo o seu próprio líder. Você tem que ser seu próprio líder, aí para isso você tem que ser o autocuidado. Isso é o amor próprio em ação, esse autocuidado. Então, Michel Foucault, um dos pensadores do século XX, ele diz, existimos para gerar autoconsciência e responsabilidade pela nossa própria vida. Existimos para isso. Então, como se inicia esse autocuidado? Pelo nosso primeiro degrau, o autoconhecimento. Quando você começa a investir no seu autoconhecimento, você já está se autocuidando, você já está se liderando, você já está pegando essa criança pela mão e agora você sendo responsável por ela, essa criança, esse adulto. Então, esse autoconhecimento que é essa capacidade de se conhecer, identificar os erros e os hábitos nocivos que fazem parte de sua vida e conhecer suas capacidades, seus recursos, seus sonhos, seus desejos, suas potencialidades. Tem muitas coisas boas também. Não ficar só no negativo. Para nós, codependentes, dedicação a si mesmo é egoísmo. A gente fica naquela. Eu sou egoísta. mesmo que você não quer ser mais... Estou fazendo isso para mim, eu não tenho direito, né? Temos a necessidade de tomar conta... Não temos a necessidade. Então, essa necessidade de tomar conta do mundo do outro é a forma de se relacionar. Colocamos nossa felicidade nas mãos do outro, vivenciando as emoções do outro, as alheias, alheias como se fossem as suas. Então, você faz tudo pelo outro e esquece de você mesma. Então, eu trouxe aqui uma listinha das coisas que a gente poderia investir para essa... E ter como metas. Como metas para a nossa vida, né? Para esse planejamento do autocuidado. Que você pode traçar essas metas menores, maiores, pode ser o semanal, o que seja. Mas é lembrar desse autocuidado. A primeira coisa é... Eu vou refletir com vocês é sobre a espiritualidade. A espiritualidade, se eu perguntar quais os seus planos para desenvolver a sua espiritualidade? Ela é importante para a melhoria de sua qualidade de vida? Como você pretende intensificá-la em seu cotidiano? Oração? Conexão com a natureza? Leitura? Estudo? Silêncio? Traça as suas metas. Então, para esse autocuidado, a primeira coisa é que eu já começaria que na minha vida, nas minhas crises, principalmente quando meu filho foi assassinado, que fiquei num momento muito difícil da minha vida, o que me valeu foi a espiritualidade em primeiro lugar. Então, eu me agarrei com Deus, com o meu concebo, muito, muito, muito. E ainda hoje, todas as minhas decisões e todas as coisas que eu for fazer é pedindo a luz. Agora mesmo, antes de começar, eu já pedi a luz do Divino Espírito Santo para mim. Outra coisa para seu autocuidado, a sua saúde física. Quais as ações que você precisa realizar para cuidar de sua saúde física? Consultas médicas, exames, exercícios físicos, beber água, reeducação alimentar, dormir bem. então, colocar isso no papel e fazer e ter como meta. Veja que não falta meta. Às vezes, a pessoa chega no grupo sem meta, mas ela começa aí. Se você for uma para a espiritualidade, você já tem aqui, para a saúde física. Saúde mental e emocional. Qual a atenção que você tem destinado à sua saúde mental? Terapias, médicos e especialistas em saúde mental, meditações, programas de autoestima, manejo do estresse, auto perdão, compaixão. Quais são as abordagens que vai colocar seu planejamento no seu planejamento para garantir a sua saúde emocional e mental? Quais são? Então, é outra meta. Então, auto-observação, para saber o que você está investindo nisso e ter como meta para os objetivos de qualidade de vida, de liderar a si mesmo. Então, sonhos. Quais são os seus, quais os sonhos esquecidos? Aqueles que você engavetou, que achou que deveria, deveria deixar para trás, que você não tinha direito, você está tomando só conta da vida do outro, não é? Só sentindo as emoções do outro, fazendo as coisas pelo outro, como é que você vai ter sonhos? Ou novos sonhos, aqueles mais recentes. Pense neles, são uma forma de lhe trazer qualidade de vida. Acalentar sonhos nos traz nova vida, faz parte de um plano de cuidado de uma nova vida. Traz-se seus sonhos possíveis, agora, com metas, prazos e objetivos. Outra coisa para o seu autocuidado, desenvolvimento intelectual e acadêmico. Você ainda tem planos para estudos e de crescimento profissional? O que precisa fazer rotineiramente para alcançá-los? Traz-se também seu plano. relações sociais e familiares. Há quanto tempo você não coloca em sua rotina um bate-papo com amigos, um passeio com alguém especial, uma conversa com um familiar distante? Você procura locais ou pessoas que possam ouvir, ser ouvido, onde possa dar e receber? Talvez um voluntariado. É preciso viver relações para curar relações. Então, viver relações, curar relações. Coloque este plano em sua rotina também. lazer. Quais os seus hobbies? O que você gosta de fazer nos momentos livres? Tem momentos destinados a lazer? Qual o tempo que se destina à diversão? Como pretende inserir esse aspecto em sua vida de forma planejada? Espacial. Como está seu ambiente? Em casa, no trabalho, limpo, organizado, livre de objetos velhos, quebrados, acumulados, lâmpadas queimadas? que desorganizam sua mente? Você sente vontade de organizar o seu espaço para viver melhor? Coloque metas e prazos para isso. Veja que não falta meta, já vamos sair cheio de meta. Financeiro. Sua forma de lidar com o dinheiro é produtiva? É feita com cuidado? É protetora para você? Ou você precisa se cuidar melhor também nesta área, na parte financeira? como está o seu planejamento financeiro? A organização? Você gasta por impulso? Consegue guardar algum dinheiro? Quais as propostas para esta área de sua vida? E reflexo, o que você quer ver no espelho? Luzes no cabelo, cabelo longo, curto, unhas pintadas, roupa de que tipo? Quais são os cuidados voltados para a sua imagem? Aquela que você quer ver. Quais são as suas propostas? Escrever também é outra coisa. Fazer um diário. Um diário sobre seus sentimentos. Um trabalho voluntário. Estabelecer metas e cumprir. Seja você mesmo seu líder. Você merece ser feliz. E é responsabilidade social cuidar de si mesmo, ser seu próprio líder. Você merece ser feliz. Obrigada. Aí estou aberta às perguntas e aos comentários e para a gente trocar as ideias. Maravilha, Rubel. Maravilha. Porque a gente traz uma ideia errada, não é? A gente acha que responsabilidade social é a gente fazer para fora. Eu aprendi no Amor Exigente que para eu poder fazer para fora eu tenho que estar completa. Porque se eu não estiver completa, como é que eu vou dar? Mas a tendência da gente normalmente é assim. Você faz, faz, faz. Daqui a pouco que você está exausta emocionalmente, financeiramente. Exa por aí. Todos os pontos fisicamente, porque você fez, fez. E aí você busca até reconhecimento, porque aquilo você está tirando de onde você não tem. Então você acha que os outros precisam reconhecer o que você está fazendo. E essa coisa que você trouxe para a gente hoje, da gente se olhar primeiro, é por aí mesmo. dar, se aceitar, seu autoconhecimento ao seu autoconhecimento. E eu, para variar, peguei uns pontinhos aqui antes da galera começar a levantar as mãos, mas eu vou de trás para frente, porque eu gostei quando você disse assim, o que você quer ver no espelho? A gente, na verdade, muitas das vezes, a gente antes nem se olhava no espelho, né? Porque a gente tinha que estar tomando conta do outro, como é que a gente ia parar para se olhar no espelho? E alguém dizia para a gente alguma coisa? Hoje eu contei isso, eu cheguei na Amor Exigente com três cores de cabelo. Louro, uma parte escura e com uma parte branca. Eu nem sei se meu cabelo era cor de abóbora, nem sei, mas que cor era aquilo. Tinha várias cores, né? E aí, no primeiro dia, a pessoa me mandou como meta voltar ao Amor Exigente e me mandou pintar o cabelo. Eu fiquei com uma raiva dela porque eu falei quem é ela para me dizer para pintar o cabelo? E aí, na semana seguinte, eu pintei e voltei. aquilo levantou a minha autoestima, sabe? Quando você fala assim, do autocuidado que eu comecei a ter comigo. Mas você falou outra coisa também aqui, viver relações para curar relações. Esse mundo tecnológico está tirando a gente dessa vivência, né? Para a gente poder estar com o outro, para a gente poder abraçar. Olha, eu tenho que contar para vocês que eu voltei preenchida, porque esse final de semana eu fui em um lugar chamado Três Picos, onde eu tenho um casal de amigos que são montanhistas, eles fizeram um sarau. E nesse sarau, cada um podia apresentar o que tivesse de melhor. Então, teve a comunidade lá apresentando e os amigos também montanhistas foram apresentar. Então, um cantou, outro levou boneco de marionete, as criancinhas do lugar recitaram, o outro tocou violão, a minha amiga recitou poesia, foi lindo, foi lindo, né? Curador. E essa troca, cada um levou um prato, de repente parecia uma mesa de multiplicação dos pães, porque aquela mesa ficou linda, preenchida, e ela me pediu assim, ela falou, Rosa, decora a poesia, eu passei dois dias tentando decorar a casa arrumada do Carlos Drummond de Andrade. Primeiro que eu me bati com a poesia e falei, meu Deus, a minha casa está parecendo esse poema, né? Então, eu comecei a refletir o que eu precisava melhorar em mim de ter um sofá mais bagunçado, as coisas, porque quando a gente começa a morar sozinha as coisas ficam muito organizadas e quando alguém vem e desarruma você já fica meio nervosa, né? Daquilo que está fora do lugar. E aí, gente, eu levei uma contação de história do livrinho que eu lia para os meus filhos que tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje, que é o livrinho chamado Maria Vai com as Outras, que era uma ovelhinha que ela não tinha personalidade, ela fazia sempre o que todo mundo fazia, né? E aí foi uma contação de história que eu fiquei tão desfeliz de estar ali. Então, quando você falou assim da gente viver relações para curar, como isso é importante, como essa troca é boa. E aí eu comecei contando assim para eles, né? Vocês sabem por que a gente fala Maria Vai com as Outras? Porque a Dona Maria I, que era a mãe do Dom João VI, que era pai do Dom Pedro I, que gritou independência ou morte, porque lá era um lugar bem pequenininho. Ela começou, não ficou muito bem da cabeça e ela saía pelo Cosme Velho para beber água lá numa fonte e ela queria tirar a roupa no meio da rua. Então, iam as damas com ela e o povo falava assim, ah lá, lá vai a Maria, Maria Vai com as Outras. E aí começou a minha contação. Então, eu estou contando um pedacinho disso tudo para vocês, um dia eu vou trazer a espiritualidade da Maria Vai com as Outras aqui, para dizer assim, a importância da relação e a importância dessa troca, né? Mas quando você diz para a gente assim, quais os sonhos esquecidos e os novos sonhos? Nessa codependência e nessa coisa da gente ficar olhando para o outro, a gente acha que não é merecedor mais de sonhar, né? A gente não sonha. Um dia perguntaram assim para mim, o que te faz feliz? Não, eu vou ser feliz se o outro for feliz. Eu vou ficar bem se o outro ficar bem. E aí eu escuto a dona Maria dizer assim, um dia ela disse, ninguém tem o poder de fazer a gente feliz ou infeliz. Esse poder vai estar na nossa mão. Mesmo que a gente passe por muitas dificuldades, que elas são inerentes à nossa escolha, a gente pode escolher se a gente vai parar a vida ou se a gente vai dar uma continuidade e trazer o que tudo isso que passou comigo pode me fazer com que eu seja uma pessoa melhor para mim e para o outro, né? Então, eu fiquei assim, muito encantada e eu anotei muitos, muitos pontinhos aqui quando você fala também sobre há um passado no meu presente, né? Nós conversamos muito isso lá em Três Picos sobre essa questão da criança interior. Não dá para a gente apagar esse passado, mas dá para a gente aprender com esse passado, não precisar ficar carregando ele como desculpa, né? Mas saber que ele foi importante na nossa vida, ele nos colocou dessa forma, mas que agora a gente tem essa responsabilidade que nós já somos adultos e de fazer essa mudança, né? Olha, eu fiquei encantada. Eu anotei muitas, muitas coisas aqui e vou levar como dica essas três coisas que você colocou do autoconhecimento, da autoaceitação e do autocuidado, porque é muito importante a gente se perdoar, né? Quantas coisas a gente foi fazendo, eu aprendi no Amor Exigente também, o princípio da culpa foi um arraso, né? Porque eu falei assim, agora eu me encontrei, eu estou dentro desse princípio, né? Era a dona culpada aqui de tudo. E aí o Amor Exigente ensina a responsabilidade e ensina muito mais com essa coisa da gente se perdoar, né? Eu não posso viver a vida do outro. Hoje eu estava conversando com meus amigos lá e estava falando, eles perguntaram, hoje eu falo menos de Amor Exigente, sabe? Quando eu entrei para Amor Exigente, eu queria que todo mundo fosse para Amor Exigente e queria que todo mundo vivenciasse as coisas que eu estava vivendo. Hoje em dia eu falo menos, mas aí a minha amiga me apresenta e fala, olha, o que é o Amor Exigente? Porque o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida que vai fazer com que você melhore a sua vida independente da escolha do outro. Porque quando eu fui para o grupo, eu queria mudar o outro. Eu fui com muita revolta porque era o outro que tinha que estar lá e não eu. E aí o Amor Exigente descurtina a gente para não dizer que tira a nossa roupa, despe mesmo, despe mesmo a gente, né? E mostra para a gente que a gente não é perfeita, que a gente é gente e por aí vai. Húbia, eu sou muito grata pela sua participação. Eu sou muito grata pelos seus 24 anos, né? Estando ali à frente. Porque muitas das vezes não é fácil a gente estar nessa posição. É um voluntariado mesmo que a gente faz de coração. E sou mais grata ainda por você abrir o seu coração. Tem coisas que a gente, se pudesse, ia chegar aí pertinho na hora que você falou. Eu queria estar aí para poder te dar um grande abraço, né? mas te dizer que dentro da sua espiritualidade, que você encontrou o seu conforto, que você continue encontrando. Porque a gente não tem as respostas para algumas coisas na vida, né? Não. Um dia talvez a gente vá ter. Então, se a gente não ter a resposta, a gente tem que ter a aceitação que a oração da serenidade ensina tanto para a gente, né? E com essa aceitação, eu penso que aí a gente consegue caminhar e dar esse olhar para a gente, para que a gente transborde para o outro, né? Muita gratidão. Pessoal, vamos abrir os microfones? Vamos lá, Lu, me ajuda aí quem é que vai falar. Eu gostaria... Eu recebo aí meu abração bem forte, viu? Bem, bem forte. Amei sua palestra. Obrigada, obrigada. Vamos lá. Não tem ninguém com a mãozinha levantada, eu vou passar para a Cacilda, tá? Primeiro, eu gostaria de te pedir para Rubia, repetir a frase de Foucault. Ah, de Foucault. Existimos para... Um momentinho. Eu vou pegar aqui. Existimos para gerar autoconsciência e responsabilidade pela nossa própria vida. Uhum. Estou notando aqui. Existimos para gerar autoconsciência e responsabilidade pela nossa própria vida. Rubia, quando você falou pronto, agora estou aberta às perguntas, eu falei, nossa, passou tão rápido, tão rápido. Eu tenho certeza que todo mundo sentiu igual, sabe? Estava tão assim, consistente, tão gostoso de ouvir, que eu olhei no relógio e falei, mas já? Já passou o tempo? E já passou o tempo. e aqui não tem perguntas, mas tem comentários, não sei se você está vendo também, como é difícil ter a aceitação. Como é difícil ter essa aceitação. De fato, é muito difícil, até como se fala ali em cima. Em geral, ou muitas vezes, nós somos impotentes frente às escolhas do outro. É. isso, eu penso que é o que mais acaba conosco, sabe? Não é, Rúbia? É verdade, é verdade. Eu outro escolher o caminho e a gente não pode embarcar, a gente tem que estar ali firme, como eu dei aquele exemplo da pessoa que fica no frio ou na chuva, que ele fica lá de fora, mas você não vai ficar na chuva, você entra, oferece a sombrinha, oferece até um cobertor, mas se ele quer se molhar, se você for ficar se molhando com ele, você vai adoecer e talvez até pior. Então, você tem que cuidar de você para que no momento em que ele tomar a consciência e quiser, então, você está pronta. É verdade. E além do mais, a gente é filha de Deus, amada, e merece também se cuidar, né? Que é como o nosso pai quer. para a gente. Muito bem, tem mãozinhas levantadas. Isso, tem duas mãozinhas, vamos ouvir as mãozinhas primeiro, né, Luciana? Você terminou a sua fala, querida? Sim, eu ia ter alguns comentários a respeito do chat, mas eu faço isso depois. Ah, então dá. Vamos passar para a Vera, né? Isso, Vera, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. o tema é bem relevante, ela abordou muito bem, né? E quanto a isso, ali é que falou do Foucault, né? Autoconsciência, né, Cacilda, outra coisa, autoconsciência e responsabilidade. Eu estou no amor exigente há três anos por conta de um neto. Então, às vezes eu fico pensando, eu... eu tentei me mudar tanto em função da dicção do meu neto, que às vezes eu fico pensando se eu não estou, se eu não me endureci muito. De tanto que eu forcei, às vezes, a minha mudança, sabe? Eu fico pensando em que ponto que eu estou dessa autoconsciência se é uma mudança ou se é uma coisa assim que eu, para mudar, talvez tenha tentado me endurecer por fora, né? Porque eu sinto assim que você falou sempre do estudo, porque a gente começa com muito estudo, mas eu não quero mais ver estudo. Eu sinto que eu não quero mais ver estudo, assim, foi lá no começo, um ano, como eu falei, estou há três anos, então eu tenho assim, espiritualidade, não, eu continuo sempre, mas estudo, parece que eu procuro fugir já, já comecei na fuga disso aí, e às vezes até coloco, às vezes também sou autocrítica, não sei se muito ou pouco, coloquei assim uma forma também de sobrevivência, às vezes até eu digo que aos 69 anos eu estou fútil, parece que eu pego um lado aí de mascarar às vezes um próprio sentimento para que os outros não possam lê-los, porque eu faço o que o amor exigente prescreve, tipo assim, cuidar de mim, médico, exercício, eu sempre digo que eu vou na academia, vou nessa aula de dança, faço aula de canto sem ter voz nenhuma para o canto, mas assim, tentando fazer coisas para mim, e daí a única coisa que eu me recuso um pouco, talvez meu filho até me sugeriu fazer, foi terapia, que eu me recuso um pouco a fazer terapia, talvez devesse olhar mais para isso uma hora, ainda, né, porque também me encontro num ponto bem forte, assim, da minha questão da dicção do meu neto, porque ele se encontra preso aos 21 anos, né, por portar drogas, então é um momento tão forte para mim que, assim, eu até entrei, amanhã tem uma reunião da pastoral carcerária, porque além de eu querer visitá-lo, eu quero fazer parte, sabe? Mas, mas é isso, eu gostaria de partirar, tudo isso, assim, veio bem dentro de mim, a sua, a sua, a sua palestra, sabe? Até me sensibilizou bastante, muito obrigada a todos. Esse auto-respeito, né, continuar, esse auto-amor também, nesse momento, porque não é fácil o que você está passando realmente, né, um jovem e não sei, assim, a sua história, a história dele, mas imagino, né, que é uma dor muito grande ver um jovem de 21 anos, não é? E se você vai participar dessa pastoral, não é? Então, é quando aquela coisa, a gente não conseguiu dar a gente, mas a gente pode ajudar o outro também, e ouvir, e até entender, não é? teve uma época de minha vida, depois que meu filho faleceu, que eu fui convidada lá para o Anibobruno para dar uma palestra, e de lá, a psicóloga de lá me chamou, disse que alguns presos queriam conversar comigo, e eu fui, e foi interessante, porque eu fiquei assim, foi interessante, e, como se diz, descortinou um novo olhar, né, mesmo com aqueles crimes que eles contavam, aquelas coisas, né, fiz um grupo de amor exigente lá dentro, com eles, que eles esperavam ansiosamente toda semana para ter aquelas reuniões, não é? E me tocou muito, me mudou muito, eu fiquei olhando aquelas pessoas, e a fragilidade humana de cada um, sabe? Então, a gente procurar encontrar Deus mesmo, nisso tudo, sabe? Entendeu? Então, eu acho que é o processo da gente, né, a nossa, nisso tudo. Agora, também não hesite fazer uma análise, né, uma psicanálise para você, uma análise seria bom, né, também é uma coisa que às vezes ajuda. Eu faço trabalho comigo, terapêutico, e eu acho que me ajudou também muito. Eu acho que Deus coloca uma caixa de ferramentas para a gente, entendeu? E a gente vai pegando essas ferramentas para poder viver e crescer, não é? E também ajudar o outro de certa forma, porque quando a gente vai melhorando, vai melhorando também o ambiente que a gente vive, entendeu? Então, não hesitar, não ter medo, se enfrentar, né? Agora, também se auto-respeitar, fazer o que você vai sentindo que seja possível para você, tá bem? Muito obrigada, abraço, um coração. Bruno, Bruno, de São Paulo. Bruno, para falar, você tem que abrir seu vídeo. Bruno? Opa, estou abrindo. Pode abrir o microfone. Opa, gente, eu não queria abrir o vídeo, eu não estou em um ambiente muito mais íntimo, mas vamos lá. Eu ingressei há pouco tempo e obrigado, Rubia, pela palestra, pela explicação. Quando você falou, Rubia, de metas, eu venho há muito tempo depois de um relacionamento, foi bem complexo. Eu vim estabelecendo as minhas metas e vim cumprindo com as minhas metas e vim trazendo para a minha vida um pouco mais de harmonia, né? Depois que eu construí tudo isso, a pessoa ela optou porque teve uma parte que você falou assim, leva o cobertor e deixa a pessoa fazer a escolha dela, né? Isso é liberdade, isso é respeito ao outro. A minha dúvida é se você pode me ajudar. E quando a pessoa vê que a tua vida está organizadinha e ela fala assim, pô, eu quero fazer tudo o que eu estou fazendo, mas perto de você. É meio egoísta isso, né? Parece meio egoísta. Mas se eu trouxer, desconstrói tudo aquilo que eu lutei para ter, né? Me dá uma força. Obrigado, gratidão de verdade. o João. Continuar, não é? O seu autocuidado, né? E não permitir que se faça, é, é, que lhe machuquem, não é? Eu acho que o amor a gente mesmo, a gente está, nesse momento, está em primeiro lugar, não é? Não deixar que nos machuquem. Nem a gente machucar, mas também não deixar que nos machuquem. Ter esse alto respeito, esse alto carinho também com a gente mesmo, muita luz para você, no seu relacionamento. Sabe, Rubel, uma coisa que eu pensei quando o Bruno falou, que foi difícil para mim, mas que tem sido muito importante, é aprender a dizer o não. O não primeiro para mim. É isso que eu quero? É isso que vai me deixar bem? Eu posso fazer isso, né? Porque se eu consigo dizer o não para mim, fica mais fácil, de repente, de eu dizer o não para o outro. Agora, se eu passo por cima de mim e vou querer dizer o não para o outro, ou seja, eu não estou forte para poder dizer, e eu vou acabar dizendo sim, porque eu estou me alunando naquele processo, né? entender esse é o limite, né, Rosa? então, ele convida a gente a trabalhar os nossos recursos que são limitados, né? Recursos físicos, emocionais. Eu posso até, de repente, ter um sentimento muito grande pela outra pessoa, mas se eu me anular, não vai durar, né? Eu já falei isso aqui uma vez, uma vez eu ouvi no grupo, eu vivo repetindo as coisas, porque quando vem um assunto assim, me relembra, que uma mãe falou assim, um dia eu não vou estar mais aqui, eu vou morrer e tudo vai continuar, não sei por que que eu estou desse jeito. E eu falei, nossa, que pessoa mais fria, né? Mais rude. Mas às vezes, você sabe que eu penso isso quando, de repente, vem essa ideia de que eu tenho que ser boazinha, que eu tenho que me anular para agradar a outra pessoa. Não, olha só, por enquanto, eu não sei quantas outras vidas eu vou ter. Então, nessa daqui, eu preciso de uma parceria que, em primeiro lugar, me respeite. Depois vai vir o amor. No amor exigente, a gente aprende que o amor é uma decisão, né? Eu escolho amar a outra pessoa, né? Não é aquela paixonite que a gente fica andando no ar sem chão e, de repente, leva um tom porque está muito apaixonado, né? Então, são essas coisas. Agora, tudo isso é dolorido, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir assim, de relance, né? Porque a gente vem há muitos anos fazendo de uma forma e fazer essa forma ficar diferente não é da noite para o dia, né? Vamos lá. tem que praticar, né? Tem que exercitar. Obrigada, Bruno. Lembrando, queridos, que a domingueira fica gravada e o arquivo fica disponível no site da Federação de Amor Exigente e também no YouTube. Então, o que a gente falar aqui vai ficar disponível para quem acessar o arquivo, Maria do Carmo, querida, pode abrir seu microfone. Boa noite, né? Novamente, eu tinha, nós já participamos de um momento de formação com o Rubi, né? pela regional com essa temática e foi tão boa que eu digo eu quero de novo, né? Foi maravilhosa, Rubi, a gratidão novamente. Obrigada, que é o Pernambuco. Pernambuco é muito abençoado, sabe? Teve você, né? Há mais de 20 anos construindo essa regional, ajudando a construção dessa regional e agora com o Ivoneide. É só bênção, bênção sobre bênção, né? E você é um exemplo de liderança na minha concepção. Obrigada, querida, gratidão a você. E na tua fala eu fiquei pensando assim, autoconhecimento, que são instrumentos, né? Autoconhecimento, autoacitação e autocuidado. Eu fiquei pensando assim, se você poderia falar um pouco mais sobre o papel das metas nessa triade, né? O papel das metas que a gente vai toda semana debater, refletir, chega lá, diz uma meta, qual o papel da... A importância é da meta nesse autoconhecimento, nessa autoaceitação e nesse autocuidado. Obrigada, querida. As metas é pra gente se liderar. É pra gente se liderar. A gente só vai ser a nossa mãe, a nossa mãe dessa criança, pegar a mão pela mão mesmo, né? Se a gente se liderar, a gente mesmo. A gente tinha nossos pais, agora a gente somos a gente mesmo que vai fazer com a gente. Então, a meta é primordial pra que você exerça essa liderança com você. Então, você estabelecer meta de espiritualidade, de saúde física, de saúde mental, se necessário, né? Também, porque não é só procurar uma terapia, mas também meditações, programas de autoestima, várias coisas, né? sonhos, desenvolvimento intelectual. Então, você sair colocando um papelzinho e até chegar no grupo e dizer, essa semana eu quero isso de acordo com o princípio, mas principalmente com você, com o que você precisa mudar em você, pra você ter qualidade de vida, pra você estar se sentindo melhor também, que não é fácil, não é? É no contexto que a pessoa vive de uma dependência química ou uma doença como é, um transtorno emocional que a pessoa tem em casa de algum ente querido, você cuidar de si. Você vai se sentir sempre como egoísta pra isso. Mas é aquela história que eu contei. Você vai pra chuva, morrer com o outro lá, ficar molhado, você pode até morrer antes, né? Porque você não vai se cuidar, você pode até ganhar uma pneumonia, digamos, você tá com a sua mais frágil, sua imunidade tá mais baixa, né? Então, o outro quer se molhar, você vai oferecer a ele guardar chuva, cobertor, mas naquele momento ele ainda tava naquela escolha. Mas você tem a obrigação de se autoliderar, eu não posso. Eu tenho que me manter pra mim mesma e pra o outro também, porque é um conjunto de coisas, não é só você. mas é a família, é o outro e você tem que ter essa obrigação de ter essas metas semanais ou mensais e pra atingir o objetivo de estar cada vez melhor, como o Amor Exigente tá sempre dizendo, como vai você? Cada vez melhor, que é o nosso objetivo maior, de estar cada vez melhor. E pra ter essa qualidade de vida, precisa se investir e só quem pode liderar e fazer a escolha é você mesma com você mesma. Tá certo, querida? Gratidão. Muito bem, vamos passar então pra Cacildinha, né? Ah, não, é a Cacildinha. Seu microfone tá fechado, Cacilda. É verdade. Antes de falar do chat, Rubia, eu gostei muito dessa observação que você fez a respeito do perdão, porque dá a impressão que quando você perdoa, quando alguém te perdoa, esqueceu-se tudo, né? E você falou bem interessante que o perdão do outro ou o meu perdão ao outro não nos obriga a conviver com o outro. Não. Ou seja, você poderia dar uma aprofundada nesse conceito de perdão? Sim. Até porque se o outro tem um perfeito de caráter alguma coisa que vai lhe prejudicar, você vai lhe perdoar pra você primeiro, pra você se sentir bem, pra você se sentir livre, pra sua espiritualidade, pra você mesma. Mas você pode, não precisa estar perto dessa pessoa, porque essa pessoa pode, pelo problema dela, que a gente não tá pra julgar, querer lhe ferir de novo. Então você não precisa estar perto, você pode perdoar, mas você tem que se proteger também, porque você se ama e se você se cuida e você se lidera a si mesmo. Então, no auto-proteção também, você tem que manter uma distância da pessoa, porque você não vai permitir que o outro lhe machuque, lhe fira uma, duas, três, quatro vezes. Então você perdoou, mas, então não é obrigado a ficar perto do outro. Não sei se eu respondi. Ótimo, muito bom. E também, o título da tua fala, Rubia, acho que deixou a porção de gente pensando em responsabilidade social, liderança de si mesma, mas, gente, que profundidade esse tema. É verdade. Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade social deve ser conosco. Muito interessante isso, porque sempre quando a gente pensa em, eu, quando eu penso em responsabilidade social, eu penso o que eu posso fazer pela minha comunidade, isso. E nunca me veio essa reflexão sobre a preocupação comigo mesma para que eu seja uma pessoa melhor para essa sociedade, para essa comunidade. reverberar. Você tem aquele que vai produzir eco. Muito isso, reverberando, exatamente. Vai dando eco, ótimo. Achei isso fantástico, sabe? E a respeito do chat, aqui tem uma, algumas comentários, a Dalva, do Rio de Janeiro, ela disse que hoje ela participou de um seminário e a sua palestra veio ratificar o que ela aprendeu lá. Não podemos depender do outro para fazermos por nós. E isso é uma coisa que a gente fica martelando, né, Rúbia? A gente quer que o outro faça por nós. Querendo aprovação do outro, querendo a valorização do outro, que reconheça você. Não, você é que vai ser seu líder, você é que é sua mamãe e seu papai agora. Exatamente. E a Elisete, ela disse, maravilhosa palestra, ela disse que caiu tudo para ela. E ela disse que hoje eu estou me maltratando por conta de um filho. Há três meses ele saiu de uma recuperação, mas parece, eu hoje, eu vivo pior, insegura. E ela disse que as palestras têm ajudado muito a levar esse problema com o filho que deve estar com um problema sério. Então, ela tem se apoiado nas palestras e ela frisou a questão que ela está se maltratando. Então, não é? É, a pessoa fica tão presa ao outro, vivendo a vida do outro, sentimentos do outro, que não se permite, não é? E aí fica se maltratando realmente e ainda se culpabilizando, não é? Se chicoteando porque podia ter feito isso ou podia ter feito aquilo e no fim das contas é um poço sem fundo, não é? Ou você para ou então se afoga. Exatamente, ou então se afoga, não é? A Dina Lúcia, sua maravilhosa palestra, tudo o que precisamos ouvir para nos darmos as mãos e seguir com qualidade, porque muitas vezes nós não pensamos nessa questão de nós conosco, não é? É verdade. Muito bom, a Dina e os outros todos parabenizando, gostaram muito e eu gostaria que fosse mais cumprida. Passou tão rápido, tão rápido, gente, quanta coisa boa essa menina tem para ensinar para nós, sabe, Rúbia? Foi muito linda a tua fala, muito proveitosa, eu tenho certeza que todos aqui presentes vão sair daqui um pouco melhor, como diz o amor exigente, cada vez melhor. gratidão por servir. Muito obrigada, nós é que agradecemos a tua presença, a tua disponibilidade. Obrigada, digo eu. Vamos passar para os avisos, Luciana? Antes dos avisos, vamos pedir à Rúbia que responda a nossa perguntinha da domingueira para todos os palestrantes. Sim. Rúbia, se você fosse contar para alguém como foi a domingueira hoje, essa pessoa não participou da domingueira e você vai contar para ela em nenhum minuto. Gente, vocês não podem perder a domingueira, vocês vão aprender muito, vão sair muito mais felizes esperançosas. Ai, que lindo. Adorei. Gratidão, minha querida. Obrigada, digo eu. Um grande beijo no seu coração, você realmente trouxe muita, muita luz aqui para a nossa domingueira, viu? Muito obrigada. Como o arquivo fica gravado, a gente divulga a palestra gravada, a gente repassa o link para as pessoas poderem assistir. Está bem? Está bem. Vamos lá. Rosinha? Estou aqui. Então, gente, nossa domingueira, eu estou adorando aquele lacinho do Outubro Rosa ali embaixo. Nossa domingueira E tem Instagram, arroba domingueira E, e aí lá vai ser divulgada a nossa domingueira E do dia 12 de novembro, que a gente ainda está confirmando com o palestrante, tá bom? Então, acessem lá, adicione a domingueira E para a gente poder estar divulgando para vocês, porque não deu tempo de a gente estar colocando aqui hoje, tá bom? Muito bem. Aproveitem para divulgar o Instagram da domingueira, não é? Isso aí. Vamos lá. E vamos pedir, então, a nossa querida Ivoneide para fazer a nossa oração da serenidade e encerrarmos o encontro maravilhoso de hoje. Obrigada, gente. Quero agradecer muito a vocês o convite, viu? Nós é que agradecemos. Foi uma delícia mesmo, igual o que a Cásseda falou, a gente nem viu o tempo passar, a gente sabe um monte de metas aqui, né, gente? Um monte de metas. São coisas tão simples, né, que a gente esquece do nosso dia a dia, né? Eu lembrei, sabe, porque rapidinho eu lembrei quando eu também entrei para o Amor Exigente, eu era muito desorganizada nas minhas coisas, no trabalho não. Aí, como o trabalho era organizado demais em casa, eu era de cabeça para baixo. E aí falaram assim para mim, começa arrumando as suas gavetas, né? Começa vendo o que você vai doar, o que você... E aí, de repente, um dia, algum filho estava aqui, eu não me lembro quem, tem uma tesoura? Eu falei, está na terceira gaveta do lado esquerdo. Eles olharam para mim e falaram, não é possível. Sabe, assim? Claro que a gente, de repente, a gente excede, depois a gente vai entrando no prumo. Eu entendi muito a Vera, porque eu também passei por esse processo. Eu fui indo, fui indo, fui indo, assim, li tudo, comecei a botar tudo em prática, e de repente, aquilo me deu um pouco de... de receio, se eu estava no caminho certo, se eu tinha que recuar, se eu tinha que parar um pouco. Aí, eu acalmei, igual que a Rúbia deu as dicas hoje, eu fui para o alto respeito, fui dentro dos limites e fui entendendo que não precisava ser tanto, mas também voltar para a linha, e voltar dentro das minhas possibilidades. Então, isso que a Vera comentou, eu acho que é um sintoma que a gente também tem no início do Amor Exigente, porque é muita coisa para a gente absorver em pouco tempo, se a gente está ali mesmo, muito seguro, muito querendo fazer aquilo, e aí, de repente, parece que você fica igual uma panela de pressão, aí você vai precisando baixar, baixar, baixar. Você investe tanto para a mudança do outro, e o outro não muda, então, isso vai... Não muda no seu tempo e não muda da forma como você idealizou. Aí, vem o clique, porque aí a gente vai entender que esse programa não é para o outro e que as nossas metas, elas vão mudar. Como é a autoliderança que ela trouxe hoje? É para mim. Se eu não consigo me autoliderar, eu ainda vou querer mudar o outro, como? Liderar o outro? Eu vou arrastar o outro, não é bagunça, não vai dar. Muito bom, perfeito. Muito bom. Maravilha. Vamos para a oração da serenidade? Rúbia? Grande beijo, minha querida. Pois é. Autocuidado também é isso, a gente reconhecer nossos limites. Mas vamos lá. Vamos agradecer o Poder Superior por esse momento que tivemos no dia de hoje, que faz nos refletir sobre tantas questões, e às vezes a gente, na ansiedade, às vezes até atropelando, temos o processo. Então, por isso que a gente precisa segurar um na mão do outro. Então, a gente, vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua, um no meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Alegria, alegria. Eu me Linei de Alegria, alegria.